Atenção, contando o tempo! Foi o fojó! Fala do caicó! Ninguém botou! Fala do caicó! Ninguém botou! Música O porro daqui é melhor do que o seu Seu ponteiro é muito melhor Agora é minha essa noite inteira Na brincadeira levanta a pó É animado, fica em cochila Chega pra espina pra dançar Na entrada da escrita é proibido o cochila 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 A garota fofura com doce também é que eu vi Eu la vi de perto o que passou de ver com esse fim Só me, 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 só Agora, senhor marcador, vamos para a sua missa.